O continente africano hoje com suas riquezas e seus problemas, suas tradições e suas mudanças. Essa é a proposta da exposição Aqui África, em cartaz até fevereiro no Sesc Belenzino em São Paulo. São pinturas, fotografias, desenhos, esculturas e instalações de 13 artistas africanas. A repetição dos trabalhos tradicionais, eles usam, talvez, um tempo e a técnica, para criar trabalhos críticos, que são a arte contemporânea. Boa Ribeira morreu ano passado, mas nós fomos muito felizes encontrar esses trabalhos que foram todos feitos no Brasil, no Rio, no país, no Oscar Niemeyer. Ele tem visitado aqui, no Brasil. Boa Ribeira morreu nunca viajou em sua vida, mas ele tem uma grande, grande cultura universal. Então, nesse trabalho, nós podemos ver a universidade da cultura, porque ele fez uma série de trabalhos que se chamam de Freedão da Láfrica. Aqui nós temos um trabalho de um artista de Benin chamado Romualdo Azumé. que também é muito envolvido sobre as problemas do seu país, especialmente o problema de petróleo. Então, ele usou tomar potos de petróleo ou canes e transformá-los em masques. Isso é uma série de trabalhos que Barthelémi fez sobre o caminho de exil. Há várias razões de partir de exil. Há várias razões políticas, há várias razões violentas de força, como o esclavagem. Há também há várias razões de situação de guerra. Tudo isso nos leva a partir de exil. Isso é um artista de Gana, que é um esclavador. Ao mesmo tempo, ele faz essas cofins. É um artista africana com humor, mas as pessoas usam isso. Então, eles dizem... Então, eles dizem... Esse cara tinha uma Mercedes, e ele queria ter uma Mercedes. Ele queria ter uma Mercedes. Esse cara, ele queria ter uma Onion. Uma cebola. Mas isso também é uma escolha de liberdade. Eu tento mostrar todos os países que vêm à África para fazer negócios. E os outros países que vêm à África para vender, para vender negócios como armazen. E para fazer negócios como óleo. Aqui, esse trabalho do Omar virou o símbolo dessa exposição. Aqui, África. E aí ... ... ... ... E aí ... Legenda por Sônia Ruberti